Esse chá para dormir ajuda no nervosismo e ansiedade, pois causa relaxamento. Vai te fazer dormir como um bebê. É provável que você já passou por problemas para dormir algumas vezes. Nesse caso, muitas pessoas que passam por esse problema buscam ajuda de chás para dormir. E nesse vídeo vamos ver uma receita simples que vai te ajudar. Então fica comigo até o final do vídeo. Eu sou esse ano em verano e já te peço que deixe seu like aí e se inscreva no canal para que esse vídeo também possa ajudar mais pessoas, ok? Nós vamos usar apenas dois ingredientes, mas são ingredientes poderosos para essa receita. Eu vou explicar detalhadamente porque eles funcionam, então fica comigo aqui até o final. Nós vamos usar uma colher de camomila ou pode ser também um sachê de chá de camomila. Ele é provavelmente o mais poderoso entre todos os chás para dormir. Não apenas famoso, mas também essa erva é muito eficiente porque a camomila é uma erva tônica vasodilatadora e antiespasmódica. Ela trabalha justamente no trato digestivo, agindo assim para aliviar algum desconforto. Nesse sentido, ela também atua como um relaxante muscular e possui efeito calmante. Por isso, ela acaba sendo uma ótima opção para a ansiedade e para relaxar o músculo e nos fazer dormir. Também vamos usar um sachê de capim-cidreira ou pode ser a erva mesmo se você tiver. Esse é outro chá muito conhecido por seu efeito calmante, assim como a camomila. Ele tem propriedades calmantes que ajudam a ter uma melhor noite de sono. Ele ajuda no nervosismo, ansiedade e também causa um relaxamento. Fora o uso para o sono, ele também pode ser utilizado para alivio de cólicas menstruais, náuseas e até mesmo enxaquica. Você sabia disso? Escreve aqui para mim nos comentários. Então, vamos colocar uma xícara de água fervente, vamos abafar por 5 minutos e aí depois você pode adoçar se você quiser. Depois de 5 minutos, é só coar se você tiver feito com a erva e aí você pode beber. Fica muito gostoso e eu espero que funcione para você. Lembrando que se você tem algum problema de saúde, sempre procure um médico antes de qualquer coisa. E se você quer eliminar as toxinas do organismo e emagrecer de maneira saudável, expulsando a gordura corporal através do poder do chá, então clica no link da descrição e assista esse vídeo. E eu tenho mais receitas de chá para ajudar a dormir, para passar para vocês. Então, se você quiser saber mais, é só deixar um comentário aí para mim dizendo eu quero. E também lembra de compartilhar esse vídeo para ajudar mais pessoas, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Espero você no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho